Vamos começar o nosso Pulseira de hoje? Uma notícia boa aqui para Três Lagoas e região. Estou recebendo aqui no estúdio do Pulseira o Coronel Gil Alexandre, que é comandante do CPA2 aqui em Três Lagoas e toda a nossa região. Comandante, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Comandante, eu sou novo aqui em Três Lagoas, então preciso me ambientar um pouquinho mais sobre as ações da polícia, enfim. Eu queria saber, eu tenho curiosidade, eu acho que o pessoal que está em casa também tem essa curiosidade. O que significa a sigla CPA2? E qual a abrangência e a atuação do comando aqui em Três Lagoas e na nossa região? Seja bem-vindo ao Pulseira, boa tarde. Certo, boa tarde. O CPA2, a sigla CPA2 é o Comando de Policiamento de Área. Aqui no estado de Mato Grosso do Sul, nós temos três CPAs. Um que é regido em Dourados, outro em Aquidauana e esse que é da Área 2 aqui em Três Lagoas e nós temos o Comando de Policiamento Metropolitano que se concentra na capital. Falando de Área 2, nós temos 23 municípios onde temos unidades e três distritos também com unidades policiais militares. Temos três batalhões, sediado uma aqui em Três Lagoas, um em Coxim e outro em Paranaíba. E as companhias, um porte um pouquinho menor, São Gabriel, Chapadão do Sul e Bataguaçu. Nós hoje estamos contando com 781 homens para fazer todo esse policiamento, para proporcionar segurança realmente à nossa sociedade. O que é bacana a gente falar é que a Polícia Militar faz um trabalho que é essencial, juntamente com as outras forças policiais. Lógico que cada um com a sua demanda, mas a Polícia Militar tem um trabalho, ela vai o foco, ela prende o indivíduo, ela leva, a Polícia Civil tem aquele trabalho de investigação. Então, as forças policiais em conjunto aqui na cidade de Três Lagoas, em toda a região, dando um resultado muito bacana aqui para a população do Mato Grosso do Sul, em específico aqui para a nossa região. Mas vamos falar de coisa boa, porque na semana passada, nós recebemos aí sete novos FUZIs aqui para a nossa região. Sim, é realmente a preocupação do governo do estado que nós também atuássemos na área rural. Nós temos excelentes equipes hoje trabalhando aqui na área urbana, mas a gente sabe que com efetivo, trabalhando nessa área urbana, o crime às vezes se migra para o campo. O porquê? Nós temos aí equipamentos de grandes valores, insumos agrícolas também de imensos valores. Então, nós começamos a observar que o Correio começou a ter um maior índice. O que o governo do estado fez de imediato? Fez a aquisição de novas viaturas e veio, em conjunto com essas novas viaturas, vieram os equipamentos. Veio o armamento propício para a atuação dos policiais militares que estão destinados a essa área rural. Quer dizer, policial mais preparado, com equipamento adequado, para dar mais segurança para a população, isso é que é bacana. Também, me parece que agora nós teremos uma solenidade em que 58 novos policiais vão entrar na corporação, é isso? Sim, isso também é a felicidade nossa, a questão de honra nossa, que o CPA2 é o primeiro curso de formação em que o CPA2 é o responsável. Antes era feito pelos batalhões, muito bem feito, por sinal, mas agora o nosso comandante-geral, o nosso secretário, estão priorizando o fortalecimento dos comandos de policiamento de área. Então, repassou essa quantidade de alunos, que agora nós iremos formar amanhã às 16 horas. Inclusive, a população de Três Lagos e a população do Mato Grosso está convidada a comparecer para assistir. Nós estaremos lá também fazendo a cobertura, com certeza. Para nós vai ser uma grande satisfação. E realmente, nós estaremos com esses 58 policiais militares e faremos a divisão nessa área que eu já te falei, que é dos 23 municípios e os 3 distritos onde tem a unidade de policiais. O senhor tocou num ponto que é muito bacana a gente falar, porque, geralmente, esses indivíduos, esses meliantes, eles, vendo que a atuação da polícia é mais específica na cidade, não que a polícia não atue também na área rural, mas eles começam a migrar para a área rural. E aí, com essa adaptação dos policiais na área rural também, vai trazer mais segurança para o sitiante aqui da nossa região, para o pessoal das fazendas, principalmente. Sim, esse é o objetivo, realmente mitigar esses furtos, mitigar o abjeato, que realmente, às vezes, veio acontecendo. Mas é o que eu disse, com essa visão estratégica que o governo teve, nos aparelhou. Aparelhou para o quê? Para mandar um homem especializado para trabalhar a campo. Armamento excelente, de fácil manuseio, equipamento leve, até por conta do turno, que é diferente do policial que trabalha na área banda. Ele fica muito mais tempo, as propriedades, às vezes, são um tanto distantes. Então, ele tem que trabalhar, realmente, de uma maneira mais tranquila, com armamento mais propício a fazer frente a qualquer tipo de crime. Quer dizer, a polícia, bem preparada, trazendo mais segurança para a população de bem de Três Lagoas e toda a nossa região. Sim, sim. Essa é a ideia, esse é o pensamento. O CPA, ele está realmente para somar. Nós não buscamos só esse tipo de coisa, nós viabilizamos verbas, suprimentos de fundos, para que todos os comandantes façam suas reformas dentro dos seus quartéis, conseguindo material não letal. Então, essa é a ideia do CPA, sempre está fortalecendo a sua área. Comandante, gostaria de agradecer você e dizer que nós estamos sempre à disposição do CPA. Quando tiver alguma novidade, traz para a gente aqui, com certeza, venha mais vezes ao Pulseira de Prata. Para nós vai ser um prazer receber você, o senhor e receber a toda a corporação. Eu que agradeço e, mais uma vez, eu venho aqui fortalecer esse convite. para que todos estejam amanhã no 2º Batalhão para participar dessa solenidade, a qual a população de Três Lagoas e região está ganhando na segurança. Tá certo, comandante. Obrigado, viu?